Longe de casa, num país estranho e sem falar ou compreender uma palavra sequer em português. Davi, de 62 anos, é francês, veio de uma pequena cidade próxima à fronteira com a Suíça, atrás de uma história de amor. Ele prefere não mostrar o rosto. O motorista de caminhão conta que foi na internet que conheceu uma goiana por quem se apaixonou. As trocas de mensagens começaram logo após o divórcio do segundo casamento de Davi, até que, a partir de um convite feito pela namorada, ele tirou um mês de férias e comprou as passagens com destino à Goiânia. Aqui ele desembarcou no dia 3 de abril. Davi chegou a ser entrevistado por nossa equipe assim que chegou ao aeroporto, enquanto esperava pela namorada. Davi contou que, ao longo dos últimos seis anos, manteve um relacionamento virtual à distância com a goiana de 51 anos de idade. A vinda para o Brasil serviria para que eles se conhecessem pessoalmente e, quem sabe, essa relação evoluísse até mesmo para um casamento. O que ele jamais imaginou é que acabaria sendo abandonado no aeroporto. Heloísa trabalha no aeroporto. Ela é atendente no Centro de Apoio ao Turista. E foi quem percebeu o homem entregue à própria sorte, dormindo em bancos do aeroporto por quatro dias e sem dinheiro para nada. Eu tinha ido fazer lanche para ele, tinha levado almoço, só que aí me deu uma ideia de ir na Polícia Federal. Entrevistamos Davi na casa do policial federal lotado no aeroporto que o acolheu aqui na capital. Ele também preferiu não gravar entrevista. Davi ainda tenta entender o que aconteceu e o que levou a mulher que dizia ter planos de casamento a simplesmente sumir e bloquear todos os contatos com ele. Em uma das redes sociais da então namorada, ela ainda mantém fotos de Davi com dedicatórias na legenda. Em outro perfil, ela se diz num relacionamento sério com ele e escreve isso em francês. Já no endereço informado em um dos perfis, ela diz que mora em Uberaba, Ceará, e não em Goiânia. Perplexo com tudo o que aconteceu, Davi ainda não decidiu se procura a polícia para denunciar a mulher. E segue a espera pelo embarque de volta para casa. Ele é grato por ter sido acolhido pelo policial que passou a ser um novo amigo em terras brasileiras. Foi anjo da guarda e pai, porque o que o pessoal lá, ou esse rapaz, fez para ele é só coisa de pai e filho. Porque ninguém tem coragem de pegar uma pessoa de outro país e levar e acolher igual ele acolheu, entendeu? Então, assim, eu tenho para mim que Deus é pai mesmo, porque colocou um pai na vida dele aqui no Brasil.